Música Pelo menos sete acidentes de trânsito foram registrados na manhã desse sábado nas zonas centro-sul, norte, leste e oeste de Manaus. Nenhuma morte foi registrada, mas seis pessoas ficaram feridas. Na rotatória do Eldorado, zona centro-oeste, por volta das quatro da madrugada, o motorista deste veículo perdeu o controle do carro e capotou até atingir o muro de um fast food. Apesar do susto, ele não teve ferimentos graves. Por volta das sete horas da manhã, na Torquato Tapajós, zona norte, a pista molhada fez com que dois ônibus intermunicipais colidissem. Ninguém ficou ferido. Outros dois acidentes foram no cruzamento das ruas Careiro com Vilar Fiúza, no São José, zona leste. E na Avenida Rodrigo Otávio, próximo a um posto, houve vítimas lesionadas em um outro acidente. Agora a gente fala de esporte. Craques, por enquanto, ainda anônimos, participam em Manaus da seletiva para o torneio Neymar Juniors 5, inspirado no futebol de rua. O time campeão participa de um torneio mundial. E olha, os jogadores também vão conhecer o craque Neymar na Espanha. Uma peneira de talentos. Assim é a seletiva Manauara do torneio internacional Neymar Juniors 5, que superou as expectativas. Mais de 100 times e 600 atletas inscritos aqui no estado. Da seletiva no Amazonas, sai um time finalista para a decisão nacional do torneio, dia 28 de maio, em Salvador. E o vencedor do evento garante vaga para a final mundial, que será disputada em São Paulo. O campeão aqui, ele disputa uma etapa nacional. Os seis atletas inscritos na competição da equipe campeã vai para essa etapa nacional, que vai ser em Salvador. E de lá, quem sabe, o campeão vai para uma etapa mundial. É como um futebol de rua. Campo reduzido, aqui não tem goleiro também não. E tem uma regra inusitada. A cada gol que a equipe faz, elimina um adversário. E quando os cinco adversários forem eliminados, acaba a partida. Cinco a sete atletas com idades entre 16 e 25 anos compõem cada time. Com exceção para mais dois veteranos. E foi aí que Vanildo, dita com a Tiara, ganhou a vaga. Ele jogou em times consagrados no Amazonas, como Rio Negro e Pinarol. O meio é conhecido como Thor. Promete levar experiência aos mais jovens. E diz que é um sonho participar deste torneio. Passar a minha experiência para esses novos talentos. Descobrir um diamante do nível do Neymar. Quem sabe vestir a camisa da seleção brasileira. Sonho maior é para esses meninos, como o Jonathan, de 20 anos. Em categorias de base, ele já atuou em times de Manaus, Curitiba, São Paulo e Paraná. O amazonense quer ser jogador de futebol profissional. Logo que foi anunciada a Copa do Mundo em 2014 aqui, meu grande sonho sempre foi estar na seleção. Mas infelizmente, as oportunidades não vieram e a gente mora em uma cidade que é complicada. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga realizar esse sonho. O campeão mundial deste torneio vai jogar em time contra o Neymar. E ainda vai viajar para conhecer o craque na Espanha. A gente continua falando de futebol, porque hoje tem rodada dupla no campeonato amazonense. Mais cedo, o Nacional enfrentou o Fasch e agora o Rio Negro joga contra o Holanda no estádio Carlos Amit. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Olá, Bruno. Olá, Mariana. Hoje é dia da terceira rodada dupla do Barezão 2017. O primeiro jogo é do Nacional e Fasch, um clássico conhecido como pai e filho, que colocou frente a frente o terceiro colocado e vice-líder do estadual. Por enquanto, um a um, Brandão do Fasch marcou o primeiro gol de cabeça. E logo depois, o Alexandro do Azulão, camisa 8, meteu no gol de cabeceada. O Leão da Vila Municipal, além de duas vitórias de virada, soma o maior número de gols marcados na competição. Já o tricolor de aço, mesmo com menos gols marcados, ainda não foi vazado sequer uma vez nesta edição. Por isso, tem um saldo maior. A segunda partida, Mariana, é entre Rio Negro e Holanda. Um jogo importante, já que o time alvinegro é o líder com 100% de aproveitamento. O outro, por sua vez, é o sexto colocado, mas ainda sem pontos na tabela. O Galo da Praça da Saudade, depois de um começo avassalador, precisa dos três pontos para abrir frente ao Nacional e Fasch. Já o Laranjão, apesar de duas derrotas, pode surpreender no torneio. Afinal, nos últimos jogos, deu trabalho para o Princesa e Nacional. Por aqui, Mariana, a torcida está animada nesse nosso clima amazônico. Eu volto com você no estúdio. Que bacana, né, Bruno? E olha, o Nacional venceu o Fasch por 2x1 e é vice-líder do campeonato. Na próxima rodada, o Leão da Vila Municipal encara o Pinarol, no dia 29, lá no estádio Carlos Zamit. Já o roubo compressor tem jogo marcado para o dia 5 contra o Holanda. Nesse momento, como o Bruno falou, Holanda enfrenta o Rio Negro, também no estádio Carlos Zamit. Por enquanto, o placar é de 1 a 0 para o Rio Negro. A seguir, a exposição fotográfica mostra recém-nascido junto às belezas da região amazônica. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Apoio